Prepare-se para uma jornada épica por lugares onde a vida simplesmente não deveria existir. Desertos abrasadores, lagos ferventes corroídos por ácido e até mesmo o fundo escuro e pressurizado dos oceanos. Criaturas estranhas, resilientes, que desafiam os limites do que acreditávamos ser possível. Ambientes extremos, hostis, letais e mesmo assim, habitados. Hoje, vamos explorar sete desses lugares incríveis, verdadeiros laboratórios vivos que desafiam a ciência e nos forçam a repensar tudo o que sabemos sobre a vida. E no final, você vai se perguntar, estamos realmente sozinhos no universo? Ou estamos simplesmente procurando nos lugares errados? Sejam todos bem-vindos ao canal Mundo Curioso. Antes de seguirmos viagem, deixe o like no vídeo, assim eu vou saber que você está gostando do conteúdo. E é claro, se inscreva no canal para não perder nada. Agora sim, estamos prontos para continuar. Nossa expedição começa na Etiópia, no coração do continente africano, onde as placas tectônicas se chocam e o magma borbulha das profundezas da Terra. Aqui, em meio a um cenário vulcânico árido e desolado, encontramos o Lago dos Mortos. Suas águas, de um amarelo doentio, são uma mistura letal de ácido sulfúrico, sais de ferro e outros metais pesados. A temperatura da água ultrapassa os 60 graus celsius, quente o suficiente para causar queimaduras graves. Gases tóxicos como dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, emanam da superfície, tornando o ar irrespirável para nós. Mas a vida, meus amigos, é teimosa, persistente. Mergulhando nessas águas escaldantes, encontramos comunidades vibrantes de bactérias extremófilas, organismos microscópicos que transformaram o veneno em seu elixir da vida. Elas não apenas sobrevivem, mas prosperam em um ambiente que consideramos letal. Seguimos agora para o deserto de Atacama, no Chile, conhecido como o lugar mais seco da Terra. Algumas regiões não vêem chuva há mais de 500 anos. O solo é estéreo e a radiação solar é extrema. Um cenário desolador. Ainda assim, pesquisadores descobriram colônias de micro-organismos vivendo no interior de rochas de sal. Eles se alimentam de minerais e conseguem extrair pequenas quantidades de umidade do ar. Se há vida num lugar como esse, será que a busca por vida em Marte está sendo subestimada? Afinal, o solo marciano não é tão diferente assim. A descoberta de vida no deserto do Atacama tem implicações profundas para a nossa busca por vida extraterrestre. Se a vida pode florescer em um ambiente tão hostil aqui na Terra, será que poderíamos encontrar formas de vida semelhantes em Marte? No fundo dos oceanos, a milhares de metros de profundidade, estão as fumarolas hidrotermais, verdadeiros respiradouros vulcânicos submarinos que emitem calor de até 400 de gliceríres. Nessas regiões escuras e tóxicas, sem luz solar, cientistas descobriram ecossistemas inteiros, com criaturas bizarras e fascinantes como vermes tubulares gigantes, camarões cegos e bactérias que transformam enxofre em energia. Essas formas de vida não dependem da fotossíntese, mas sim da quimiosíntese, um processo que desafia nossa compreensão tradicional da vida. Será que estamos obcecados demais com o Sol ao definir os limites da vida? A vida floresce mesmo nas condições mais extremas, desafiando nossas expectativas e revelando a incrível resiliência da natureza. Retornamos à superfície para um dos lugares mais quentes e secos da Terra, o Vale da Morte, na Califórnia. As temperaturas aqui podem ultrapassar 56 graus Celsius à sombra, e a precipitação anual é inferior a 50 milímetros. Durante o dia, o Sol castiga a Terra, transformando a areia em um forno. À noite, o calor irradia para o céu noturno, e a temperatura despenca drasticamente. Mas mesmo nesse ambiente extremo, a vida encontra um caminho. Enterradas nas profundezas do solo, protegidas do calor e da radiação solar, existem comunidades de bactérias extraordinárias. Durante os períodos de seca extrema, que podem durar décadas, essas bactérias entram em um estado de dormência profunda. E quando a chuva finalmente chega, mesmo que seja apenas uma garoa passageira, essas bactérias ressuscitam. Na caverna Moville, na Romênia, um universo completamente isolado do mundo externo por mais de 5 milhões de anos, revelou um ecossistema surpreendente. Localizada no sudeste do país, essa caverna é um portal para um passado remoto, um ecossistema único que evoluiu em completo isolamento. Em 1986, durante a construção de uma usina, a entrada da caverna Moville foi descoberta por acaso. Selada do mundo exterior por mais de 5 milhões de anos, a caverna Moville abriga um ecossistema único, completamente independente da luz solar. A atmosfera dentro da caverna é tóxica para os humanos, com altos níveis de dióxido de carbono, metano e sulfeto de hidrogênio. A escuridão é absoluta, e o silêncio quase total, interrompido apenas pelo gotejar da água. Um ecossistema complexo de invertebrados, composto por mais de 48 espécies, evoluiu em completo isolamento, adaptando-se às condições extremas da caverna. A caverna Moville é um exemplo impressionante da capacidade da vida de se adaptar e prosperar em ambientes extremos. Sob o gelo da Antártica, a mais de 4 quilômetros de profundidade, está o lago Vostok, um lago subglacial isolado por centenas de milhares de anos. O ambiente é escuro, sem luz, sem oxigênio, e sob altíssima pressão. Cientistas perfuraram o gelo e encontraram bactérias desconhecidas ali. Elas sobreviveram a condições que imitariam perfeitamente o que encontramos em Europa ou em Célado, luas geladas que muitos acreditam poder abrigar vida. A questão é, já encontramos a resposta aqui, mas não aceitamos porque ela não se encaixa em nossas expectativas? Nossa última parada nos leva a um dos lugares mais inóspitos da Terra. Um verdadeiro inferno na Terra, a depressão de Danakil, na Etiópia. Localizada no chifre da África, a depressão de Danakil é um dos lugares mais quentes, secos e geologicamente ativos do planeta. A paisagem é surreal e desolada, marcada por vulcões ativos, lagos de lava incandescente, fontes termais sulfurosas e vastas planícies de sal. A temperatura média anual é de 34 graus Celsius, mas pode chegar a 50 graus Celsius durante o dia. Em meio às fontes termais sulfurosas, onde a água fervente se mistura com minerais e gases vulcânicos, encontramos comunidades de micro-organismos extremófilos. Esses organismos unicelulares, adaptados a altas temperaturas, acidez extrema e altas concentrações de metais pesados, desafiam a nossa compreensão sobre os limites da vida. E assim termina nossa jornada por alguns dos lugares mais extremos e improváveis da Terra. Vimos como organismos minúsculos, dotados de uma resiliência extraordinária, desafiam o calor escaldante, a acidez corrosiva, a escuridão perpétua e a aridez extrema. Cada um desses ambientes extremos, por mais hostil que pareça, nos ensina uma lição valiosa sobre a capacidade da vida de se adaptar, evoluir e prosperar nos lugares mais improváveis. E nos leva a questionar se a vida pode florescer em tais condições aqui na Terra, por que não em outros planetas e luas do nosso Sistema Solar?